Está lá no livro de Mateus, e no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o Deus. Ele criou as coisas com um pensamento, com uma frequência. Então, nesse universo de infinitas possibilidades, a gente chama de função de onda. Quando a gente escolhe, a gente vai pegar o elétron e vai materializar. Aí a gente faz o quê? Colapsa a função de onda. Mas para a gente colapsar a função de onda e materializar o elétron da forma como a gente quer, a gente tem que sentir. E eu identifiquei essa problemática, Júlia, e por que isso aí fica pegando muito com as pessoas, e pegava comigo também, e agora estou numa ascendência muito grande. São duas coisas, a meu ver, duas coisas. Mas uma foi mais realidade comigo. Primeiro, você precisa ter o contato com o Deus. Sentir o Deus dentro de você, enquanto você não tiver o contato direto, por mais que a gente venha falar aqui, discutir esse assunto, vai ficar muito difícil poder entender. Essa é a primeira coisa, isso foi o meu caso. Ainda não tinha sentido o Criador, provavelmente, dentro de mim. Depois que eu senti, ah, meus pensamentos mudaram, assim ó, de um dia para o outro. Entendeu? Mas eu acredito que existe um outro problema com as pessoas. Por incrível que pareça, tem pessoas que fogem. Lá aí dentro, sabe onde isso vai chegar. E aonde vai chegar? No contato com o Deus. E tem gente que não quer ter esse contato. Por incrível que pareça. Foge do Deus, como se estivesse fugindo, sei lá, da cruz. Como se estivesse fugindo, sei lá, não sei qual exemplo eu posso dar. Então, tem gente que, e muitas das vezes é o ego. Lembra que Jesus falava assim, seus pensamentos não são os meus pensamentos? Entendeu? Tu acha que, por exemplo, Jesus, sendo o Salvador lá, sendo, criava a realidade, criava não sei quantos peixes, água, vinha, criava o que ele quisesse. Tu acha que tinha algum pensamento de limitação para ele? Não. Não, e ele falava, cara, tem muita coisa que você pode extrair de lá. E ele falava, lembra quando foram acordar ele lá para poder parar a tormenta? Sim. Vou falar em outra linguagem aqui. Por que você me acordou? Por que você mesmo parou isso aí? Porque não tem diferença, entendeu? Por exemplo, ele é um co-criador, você também é um co-criador, porque essa capacidade foi dada pelo próprio Deus. Deus falou, nós somos dois, né? Nós somos deuses. Ele nos fez mais de sempre. Exatamente. Exatamente. Todas as ferramentas. Se as pessoas entendessem isso, é por isso que eu fiz até um exercício na live passada, para a pessoa ter um contato com o todo. E várias pessoas conseguiram ter. As pessoas sentiram. Eu vi nos comentários outras pessoas me falaram, Tiago, eu senti o amor dentro de mim, eu senti a energia mudar dentro de mim. Então eu fiz um exercício com o pessoal, né? O que acontece? Confiar 100% no Deus é semelhante e o exercício foi baseado nisso. Quem não sabe o que eu estou falando, volta na live anterior lá e você vai encontrar isso. É como se você estivesse no precipício e você se jogasse. No precipício. Por que você jogasse no precipício? Porque você pula em direção a um todo sem ter medo de nada. Não existe mais o medo. Você pula no precipício com 100% de certeza. Só que para isso você precisa se livrar de um monte de crença que está com a gente. De ego. O ego, o ego, ele... Não é que o ego é descartável. Por exemplo, quando você pega, você quer estudar, você quer falar línguas. Você quer crescer, quer ser mais inteligente, absorver mais conhecimento. Tudo isso é o ego. Isso é bom. Até o lado que você falou de ser competitivo, você estava falando comigo. Isso tudo é legal. Isso tudo é o ego. E isso ajuda você a expandir. Isso é legal. Agora, o ego, ele é ruim quando você acha que existe você e o todo. Ou existe você e a outra pessoa. E na verdade, está tudo interligado. Todos nós, eu e você, estamos dentro da mesma mão. Não existe separação. Tudo que você faz com o teu próximo, acontece com você também. É por isso que não pode ter espaço, Júlia, para vir pensamento de julgar alguém, de profanar qualquer palavra ruim para outra pessoa. Entendeu? Então, é aí que é a origem dos problemas. Pessoal, está com 29 pessoas assistindo aí, Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Mas, Júlia, tudo que eu passei para você, do que você... Você vai ficar comigo. Você quer que eu minimizo aqui? Quer que eu minimizo aqui? Acabou. Ninguém assistiu. Está resolvido esse problema. Ai, meu Deus. Eu fico um pouco tímida, né? Não, Thiago. É que eu nunca tive essa experiência, embora no tempo que eu já fui modelo, miss, né? Que tem isso. Antes de eu chegar aqui, imagina a minha. Não, não é desse jeito. Aí, antes disso tudo, eu estive presente, assim, na parte de ser modelo, miss. Cheguei até no Miss Brasil, tinha, mas enfim. É mesmo? Cheguei, fiquei em quarto lugar. Caraca, Júlia. Quarto lugar. Essa eu não sabia, não. Sim. Era para eu ficar no terceiro, só que o que eu participei, era assim. Eu me empatei com uma outra pessoa, com uma outra miss. E nisso que parta, a mais nova ganha. Ela era a mais nova que eu, né? Porque eu tinha 14 e ela também, mas ela era a mais nova, né? Claro, da diferença dos meses, né? Certo. Aí, eu fiquei em quarto lugar, mas mesmo assim foi uma coisa muito boa, né? É verdade. Mas depois eu quis deixar essa parte, né? Mas o lado assistido está dentro de você ainda. Que bom por isso, né? Espero que me ajude no futuro. Já ajudou. Está aí. Qual que era a pergunta que você fez? A pergunta é o que você assimilou disso tudo, das coisas que eu passei? Se você chegou a ver alguma coisa do que eu passei para você na prática? Caramba, assim, é... Agora, eu tenho que me lembrar, porque foram diversas situações, assim, mas puxar assim do nada da mente, para mim, é um pouco difícil. Mas uma coisa que você falou que é meio que tudo que a gente faz volta, né? Que eu lembrei que a gente deve... Você falou daquela questão que a gente deve, sim, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso. E amar o próximo, né? Exatamente. Como é nós mesmos. Isso. E quando a gente não manifesta isso, a gente está praticando a iniquidade e a impiedade, né? Então, no meu dia a dia, eu passei a fazer mais isso, né? E eu senti uma diferença muito grande em mim. E outra coisa que você explicou também, que acho que pode um pouquinho aqui do assunto... Mas eu estou dando falando... Foi sobre a questão da oração, de agradecer. Isso. Para quem não sabe, assim, eu sou uma pessoa que frequenta a igreja e tudo mais, nos meus momentos vagos, né? E eu passei a praticar o agradecimento, né? Muitas das vezes a gente tem esse costume de pedir, pedir, pedir que é isso, que é aquilo... E nem precisa pedir. Nem precisa. Porque já chegou a ferramenta. Exatamente. Somos nós que temos que usar, né? Mas nos falta o entendimento nesses momentos, né? Guarda aí o que você vai falar. Pedir pro todo, pro criador, é como você... Não pegar um pedreiro. Você já deu cimento. Deu tudo pro pedreiro. Traz todas as ferramentas pra você fazer o cimento. Aí ele fala pra você... Ah, faz o cimento aqui pra mim, meu Deus. Fala o cimento aqui pra mim. Meu filho, você já te dei tudo. Até a faca e feio. Eu já te dei tudo, entendeu? Entendeu? Aí é semelhante. Por isso, existe uma oração, que é o agradecimento. Entendeu? Mas fala aí disso aí, tá? E eu pratiquei isso, né? A gente costuma orar... Né? Cada um mora de um jeito, né? Mas às vezes a gente pede mais do que agradece. E teve uma ocasião assim que eu falei assim, não. Hoje eu só quero agradecer. Isso. Agradecer. E o que eu senti ali foi uma experiência muito boa, assim. De tudo que eu tive foi a mais marcante. Porque eu senti um gozo na alma. Bacana. Que é algo assim, muito fora do normal. Não tinha sentido. Nunca tive essa sensação antes de ter uma experiência tão boa, assim, né? Então depois que eu aprendi isso, eu passei a ser muito mais agradecida. E até no meu dia a dia eu mudei também. Que pode acontecer tudo. Às vezes tem dia que a gente vai estar tudo dando tudo errado, né? Mas é aí, é nesse momento que a gente tem que praticar tudo isso. Exatamente. Que mesmo com situações difíceis que a gente passar, a gente tem que ver aquilo como algo para nos fazer crescer. Saber lidar com as adversidades, né? Então isso foi algo que eu pratiquei bastante, assim, que me ajudou muito, né? No meu dia a dia, como pessoa. Me fazendo até mudar também. Então, é basicamente isso. Mas você sabia, Júlia, que você, no momento que você adquirir esse conhecimento, todos os problemas já estão resolvidos. Basta só você escolher como você quer a sua realidade. Você que decide como você quer. Agora, como existe um plano fora desse plano que a gente conhece aqui, você pode ser testada. Entendeu? Você pode ser testada para saber se realmente você entendeu. E aí é que tá. Porque se na hora que apareceu uma adversidade para você ser testado e você duvidar, é que você realmente não entendeu. Então aquilo não está para você. Você paralisa tudo aquilo que você pediu. Pode estar um de ferro acontecendo. Se você mantiver a sua 100% de certeza sem duvidar, aquilo ali vai sumir, como Jesus acabou com aquela tempestade lá. Tudo se acalma. Mas para isso, você tem que ser 100% de certeza. É que nem quando o exemplo lá do, até do Gandhi, né? Você falava com uma pessoa com uma frequência super alta, você fala assim, ah, Gandhi, você vai ficar sem casa. Ele nem te ouviu. Você nem escuta. Sua frequência tá tão alta que as falas das outras pessoas fora de você nem te atingem. É como se fosse uma gota numa, sei lá, numa frigideira quente. Nem te atingem. E quanto mais você agradecer, mesmo você tendo uma adversidade, mais a sua frequência aumenta. Você sabia que quando alguém te faz mal, quem sai prejudicado é a pessoa que fez e você sai ganhando? Sabia disso? Não. É. Ó, vou te dar um exemplo. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa próxima de mim. A pessoa tava na rua, e aí, e aí aconteceu. Não sei se o cara deu uma fechada aí. Só sei que os dois se encostaram. E aí o cara saiu do carro e empurrou o cara. Entendeu? Ah, isso aqui, o cara não fez nada. O cara foi pacífico e tal. O cara empurrou, xingou o cara, não sei o quê. Aí beleza, aí seguiram. Logo ali na frente, esse cara que empurrou, ele tava acho que com a família, não sei o que aconteceu, que eu acho que estourou o pneu, aconteceu algum problema com o carro dele. Você, quem... jogou, juliu? Colombia todo mundo. Volta você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto